Música Pessoal, vamos começar agora o arremesso do peso Fazer o arremesso do peso Tem que estar praticamente aquecido Fazer uns movimentos com peso na mão Para que ele possa se tornar um objeto comum na sua mão Para você não ficar nervoso Fazer um aquecimento com ele O peso adulto é 7,2 kg Masculino E o peso adulto feminino São 4 kg A posição é essa O peso fica encostado aqui Pareado a orelha Do pescoço Essa posição Vai mudar de frente Atrás do Do circo de ferência Não pode pisar para fora Nem para frente nem para trás A posição é essa Como eu falei Esse braço Direcionado para frente Vai acompanhar Vai pressionar Fazer um movimento parado De um passo Braço Posição Observar Observar que eu saí para frente Depois do arremesso O atleta deve sair sempre para o lado de fora Faz a volta Não pode sair para frente Senão ele queima o arremesso Gostou aqui Essa posição Braço Pressionou Essa base Virou Ajeitada Vai ir pela borda Que choque Que choque Mão aqui Olha a mão lá Só por trás Tchau 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 Tchau